Toma de volta na Arapuã! São 8 horas e 31 minutos, bem-vindos à sua 96.1! Dia 7 de novembro é o Dia Nacional do Radialista, mas é também o Dia Municipal do Radialista, aprovado pela Câmara de Vereadores de Cajazeiras e sancionado pela Prefeita no mês passado. Para a data não passar em branco, a categoria vai promover momentos de confraternização e homenagens durante todo este sábado. Mas também haverá debates acerca das melhorias que esses profissionais necessitam. As homenagens acontecerão em uma sessão especial na Câmara, a partir das 10 horas da manhã, com a participação de todos os radialistas, diretores de emissoras de rádio e representantes de sindicatos e associações. Na ocasião, será entregue o título de Cidadão Cajazeirense ao Radialista Alberto Dias. Antes da sessão, acontecerá uma missa especial celebrada na paróquia São João Bosco e transmitida por todas as emissoras de rádio de Cajazeiras. E após a sessão, acontecerá uma reunião com membros de sindicatos e associações e uma confraternização entre os radialistas, com a presença confirmada da Prefeita Denise Albuquerque. O vereador Ivanildo Dunga, autor da propositura para o Dia Municipal do Radialista e também autor da propositura para o título de Cidadão Cajazeirense ao colega Alberto Dias, deu mais detalhes sobre a programação e frisou que no próximo ano a categoria terá mais tempo para organizar uma festa maior. É verdade, a propositura do Dia do Radialista em Cajazeiras é da autoria deste vereador, porque antes de ser vereador, eu sou radialista. Sempre serei radialista. Tenho o maior orgulho de fazer parte dessa categoria, dessa classe e ficaria triste se não fosse de minha autoria essa propositura e esse dia em homenagem à nossa categoria. E mais feliz ainda em poder ter sido o autor, propositor do título de Cidadão Cajazeirense, ao amigo Alberto Dias. Pela convivência que nós temos na emissora em que ele trabalha. São muitos anos e uma amizade de um alicerce que, se houvesse tempestades, não desmancharia. Então, é a minha gratidão pela amizade, pelo companheirismo e pelo profissional que Alberto é e que a cada dia vem alcançando seus objetivos, ganhando seus espaços e se destacando entre a nossa categoria. E foi uma promessa minha, antes de chegar à Câmara, na primeira candidatura que eu não consegui chegar à Casa Municipal, à Câmara Municipal. Eu dizia, Alberto, quando um dia eu for vereador de Cajazeiras, você também vai ser cidadão de Cajazeiras. É um sonho dele e eu estou apenas contribuindo para que esse sonho se realize. Dunga, com relação à programação, haverá também o almoço, também na Câmara Municipal, um dia de festa, né? É, a nossa programação que cabe à minha pessoa, às oito horas da manhã, uma missa celebrada pelo Padre Janil, só que eu tenho uma grande gratidão e agradecer ao Padre por estar nos ofertando esse momento de reflexão. Às oito horas, missa na Igreja São Rombosco, celebrada pelo Padre Janil, às dez horas, a sessão especial, em homenagem ao Dia do Radialista, à entrega do título de cidadão cajazeirense ao companheiro Alberto Dias, ao amigo Alberto Dias e também com a presença do presidente da API, João Pinto, do presidente do Sindicato Radialista, Moisés Marques, onde muita gente não acreditava que ele viria, e outras autoridades da cidade, principalmente a população, que todo o tempo está com a gente, ouvindo, escutando e opinando. Depois da sessão, um coquetel lá na Câmara e depois desse coquetel nós iremos tentar um outro local com o presidente da API e o presidente do Sindicato para discutirmos o assunto de interesse da nossa categoria. Outros radialistas de destaque na cidade também deram os parabéns à categoria. Dizer da minha alegria, da minha satisfação, principalmente nesse primeiro dia do Radialista que se comemora nesse 7 de novembro, já que as demais datas nós sempre comemorávamos no dia 21 de setembro, que era a data em que os radialistas se firmavam naquele dia para confraternizar e claro, buscar de forma festiva também festejar o seu dia. Minha palavra é de união e continua sendo de união e espero que a classe entenda isso. Nós precisamos acima de tudo estarmos conscientes de que se somos formadores de opinião. Lutamos no dia a dia com o verbo porque não utilizarmos desse canal forte que é o verbo para que a gente possa construir e quem sabe termos caminhos que possibilitem a união de forças dentro dessa classe, dessa categoria que muitas das vezes não se encontram no diálogo. E eu ainda acredito que através do diálogo a gente possa vencer todos esses embates. E nesse dia que é o dia que está criado através de decreto de lei o dia do radialista no município de Cajazeiras eu quero ampliar minha voz e levar todos os radialistas desde Bonito Santa Fé cidade de Monte Horebe Carrapateira São José de Piranhas Cachoeira dos Índios Bom Jesus também São João do Rio do Peixe Santa Helena Triunfo Postes José de Moura Posto Dantas Joca Claudino Bernardino Batista Uirauna enfim todos esses municípios que ficam na órbita de Cajazeiras que também se sintam dentro desse contexto dessas comemorações alusivas ao primeiro dia do radialista através desse decreto de lei também partícipe desse momento que é de todos nós quero nesse instante fazer uma homenagem a todos os radialistas de Cajazeiras e do sertão da Paraíba Cajazeiras é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler e é conhecida também como o berço do grande radialismo do estado da Paraíba nós temos profissionais que trabalham na capital do estado que começaram a trabalhar aqui em Cajazeiras Cajazeirenses sertanejos que começaram aqui e foram para a capital e temos casos também de gente da capital que veio aprender a fazer rádio aqui no sertão e depois voltou para lá para fazer sucesso então a nossa cidade é um celeiro de grandes radialistas quero nesse momento homenagear a todos aqueles que trabalham que militam diariamente na radiofonia Cajazeirense e sertaneja e aproveitar também para agradecer as mensagens em todas as emissoras de rádio de Cajazeiras inclusive naquele trabalho na Arapuã FM me parabenizando e enaltecendo o trabalho que a gente faz essas homenagens todas eu quero dividir com todos os meus companheiros aqueles que estão há muito tempo na labuta e aqueles que estão chegando agora que também tem feito um trabalho extraordinário um trabalho magistral parabéns a todos nós vamos comemorar nesse dia do radialista toda a nossa pujança toda a capacidade do radialismo da cidade de Cajazeiras parabéns vamos embora com as melhores para você uma ótima sexta-feira hoje dia 6 de novembro de 2015 antecedendo o dia dos radialistas isso mesmo nós radialistas parabenizando aqui o Marco Santos mandando um abraço para todos os amigos radialistas não só de Cajazeiras como também de toda a região feliz dia dos radialistas inclusive vou estar amanhã aqui no final de semana também a Arapuã mas vou deixar meu abraço desde já para você tá bom? felicidades para você amanhã dia 7 de novembro comemora-se aí o dia do radialista e a gente já deixa um abraço para todos os amigos do rádio os comunicadores você que está começando agora nessa carreira você que já faz tempo que está na luta assim como eu mas felicidades para você tudo de bom e muito boa sorte tá bom? Feliz dia dos radialistas Arapuã são 8h32 na mais ouvida tem Gustavo Lima